Então, quem está chegando aqui agora, pela primeira vez, que não conhece ainda o meu canal, que não conhece ainda o meu trabalho, então, o que acontece? A física moderna, que envolve a física quântica e relativística, ela traz a perspectiva que nós vivemos no universo, que é tudo a energia. A matéria do meu corpo é uma forma de energia, o meu pensamento é uma forma de energia, meus sentimentos, minhas emoções, tudo é energia, os alimentos que eu coloco no corpo me dão energia para eu falar, para eu cantar, para eu correr, enfim. Enfim, o mundo, todo o universo é energia. E essa energia, ela tem uma vibração, ela tem uma vibração que é uma oscilação. Então, as frequências mais densas, as emoções mais densas, como a vergonha, como a raiva, como a ira, o orgulho, o sofrimento, a depressão, são densidade. Então, nós, quando estamos nesse campo com raiva, com revolta, com vingança, sentimento de vingança, sentimento de baixa autoestima, de pequenez, o que é que acontece? Nós estamos muito na densidade, estamos muito densos, muito prisioneiros, estamos no campo da força, como diz o David Hawkins. E aí tem a frequência da coragem, que é a frequência 200 Hz, que é quando nós nos encorajamos e começamos a parar de contar mentiras para nós mesmos e paramos a... e percebemos que a gente precisa construir uma nova personalidade, estruturar uma nova identidade, porque muitas vezes nós estamos com uma identidade doente, doentia, a gente só sabe, só olha para os problemas, só olha para a doença, só olha para o que não deu certo, entendeu? Então, a grande questão é a gente ter autoconsciência. E aí, quando eu tenho autoconsciência, eu começo a me vigiar mais. Então, eu começo a ficar mais vigilante e perceber que eu sou a fonte dos problemas. Eu sou a fonte dos meus problemas. Agora, eu também sou a solução. E aí eu começo, percebendo que eu sou a fonte, percebendo que eu sou a fonte dos problemas, porque está na minha cabeça, está nos meus próprios processamentos, está no meu banco de dados, no momento que eu tenho consciência disso, no momento que eu tenho consciência disso, eu começo a dar novos comandos para mim mesmo, para que eu mude a frequência do sinal. A frequência do sinal significa o que eu penso, o que eu sinto de maneira prepoderantemente e que me leva a agir de uma determinada maneira. Então, eu começo a me autorregular. E aí, é como se você tem ali, você está ali no seu dial, ouvindo o rádio, você pode mudar a frequência. Aquela rádio não está boa. Você muda. Não, essa rádio não está legal. Eu vou para cá. Você está ali vendo um programa de TV. Não, essa frequência não está legal. Eu não quero ficar ouvindo esse programa aí, só de negatividade. Eu não quero ficar nesse blá, 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 fofoca, intriga, vingança. Eu não quero. E aí, você começa a optar em mudar a frequência do seu estado de ser. Você vai andar agora, você vai pegar algum objeto, você vai escolher um objeto. Por exemplo, essa pedrinha aqui, essa pedrinha eu trouxe lá da Califórnia o ano passado. Então, essa pedrinha aqui tem peace. Peace em inglês significa paz. Então, eu vou trazer outra pedrinha que eu trouxe lá da Califórnia, do pessoal do Vedanta. Agora, aqui eu tenho uma outra pedrinha. Aqui tem health. Aqui tem saúde. Saúde. Então, aqui tem saúde. Vamos lá. Vamos pegar outra pedrinha. Outra pedrinha. Essa pedrinha tem healing. Healing significa cura. Healing significa cura. Vamos pegar outra pedrinha aqui. Então, agora eu tenho uma outra pedrinha. Aqui nós temos prosperity. Prosperidade. Prosperidade. Ok? E a última pedrinha, a última pedrinha é essa aqui que você vai precisar andar com ela sempre. É love. A pedrinha do amor. Tá? Então, você vai andar com um frequenciômetro. Você vai andar com um frequenciômetro. Você pode pegar um objeto e usar como se fosse um frequenciômetro. Um frequenciômetro é um medidor de frequências. É um medidor de frequência que ajusta as suas frequências. Então, você vai vigiar você para perceber em que sintonia você está. E aí você vai começar a se comunicar com o campo quântico. Com o campo quântico que é a fonte onde está o banco de dados cósmico. E você vai agora mudar a sua vibração. Então, imagina que você está em uma vibração de raiva. E aí você começa a observar como é que está o teu diálogo com o campo. Ou seja, quando você está com muita raiva, o que é que você está atraindo para a sua vida quando você está com muita raiva? Observa. Observa. Observa como é que o campo responde. Que pessoas você atrai para a sua vida quando você está com muita raiva? Quando você está com muito ciúme? Quando você está com muita carência? Quando você está com medo? o que é que você atrai para a sua vida quando você está nesses estados abaixo de 200 Hz, que é exatamente esse estado de densidade, de sofrimento, de negatividade. Você só atrai negatividade, não é mesmo? Isso a gente percebe. A gente percebe quando a gente não está bem. A gente começa a atrair uma sequência de situações que é o campo, atrai mais raiva, é o campo devolvendo para nós a experiência que nós estamos criando. Então, o que eu quero de vocês é que vocês agora vão andar com frequenciômetro. Vocês vão escolher um objeto e vão dizer esse é o meu frequenciômetro. Bota na sua bocinha. Bota na sua bocinha. Anda com ele na sua bocinha. Na sua carteira, se você for homem, bota lá alguma coisa, um papel, e bota o nome, frequenciômetro. E aí você vai agora, esse frequenciômetro vai ajudar você a entrar numa outra frequência, a mudar a frequência, mudar o canal. Muda o canal. Muda o canal. Que canal? O canal, o seu canal. O seu canal interior. Entendeu? Ou seja, a sua vibração. O seu estado de ser. Então você vai usar o frequenciômetro e você vai dar o clítico. E aí quando você muda a sintonia, quando você muda o canal, você agora vai observar como é que o campo responde. Porque é importante que você saiba que você nunca está sozinho nesse universo fabuloso. que você está o tempo todo se comunicando. Tem alguém lhe ouvindo. Tem alguém lhe ouvindo e respondendo. Tem um eco respondendo a você. Se você está com raiva, você vai atrair situações que normalmente impulsionam mais a sua raiva. Se você está com medo, você tende a atrair situações que deixam você com mais medo ainda. Possivelmente você tende muitas vezes a adoecer porque a pessoa com medo baixa o sistema imunológico. Então quando você estiver sendo dominada pelo medo, observe o que é que você está atraindo. Aí você começa a perceber, aí você pega o seu frequenciômetro e diz opa, estou com medo. Então o que é que eu atraio? O que é que eu atraio para a minha vida quando eu estou com medo? Eu atraio situações que vão fortalecer o meu medo. eu atraio doenças porque eu enfraqueço o meu sistema imune. Eu enfraqueço, né? Eu enfraqueço o meu sistema nervoso. Eu enfraqueço, eu deixo o meu sistema endócrino confuso. Então é esse equipamento, é esse equipamento imaginário que eu quero que você ande esse ano inteiro. Esse ano inteiro. Você vai andar com o seu frequenciômetro e você vai começar a perceber a relação que você tem com o universo. E você vai estar, vai ter clareza que você nunca está só. Você está o tempo todo convivendo com o seu próprio eco. Entendeu? Então, significa, né? O universo ouve você e te responde na mesma frequência, na frequência dominante que você está processando. Então você vai escolher algum objeto, pode ser uma pedrinha de cristal como essa, o importante é que você vai ajudar você a ficar olhando, orando e vigiando. Orando e vigiando. Todo mundo já escolheu o seu frequenciômetro, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, tá? Vamos lá. Tchau.